Para variar, a gente está aqui no karaokê, ó A gente costuma vir sempre aqui, mas aqui mudou um pouco agora o sistema Agora você escolheu 2 horas, 3 horas ou 4 horas, não dá mais para ficar o dia inteiro, né? Então o limite máximo aqui vai ser de 4 horas E... A gente está pagando aqui, ó 2.640 para 4 pessoas E aí 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 Hora de comer, olha o que o papai fez para as meninas, tá bom aí, tá bom? A gente veio aqui comprar a ração para o passarinho, olha, e aqui está 935 aqui no cama. E aí eu estava dando uma pesquisada na Amazon, está 800 yenes o pacote lá, então acabei de fazer o pedido, amanhã vai entregar, só que lá eu preciso comprar 3 pacotes de uma vez, né? Mas sai mais barato. Isso aqui vai embora rapidinho, só tem 250 gramas aí o pacotinho, mas isso aí é uma dica aí, a Amazon é mais barata, se você também tiver interesse em pegar esse tipo de ração aí, eu vou deixar aí o link aí embaixo na descrição aí, beleza? Olha os brinquedinhos aqui para os passarinhos, olha, legal, né, valia o preço aí de 657 até 822. Olha que bonitinho! 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 está? Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Olha e não tem hats! O preço deste aqui, ó, 107.800UCKуй. Toda vez que a gente vinha aqui tinha um passadoinho aqui, ó, à venda, demorou para vender Porque eu não sei quantos anos a gente vinha aqui e olhava e ele estava aqui, olha. Agora ele fica vazio, né, dá até uma tristeza mais assim. Eu fico feliz que ele arranja uma família, está fazendo aqui, olha. Muito bom, né? E esse Golden aqui, olha. É engraçado, o Golden é barato aqui, R$158. Olha, por que o Golden é barato aqui? Porque já está grande. É? Mas nasceu em dezembro, está escrito ali, olha. Dia 12 de dezembro ele nasceu, olha. Olha a carinha dele, olha. Olha um Shiba Inu aqui, olha. Brincando ali. Bonitinho, né? R$148 mil aqui. Olha que bonitinho o casal aqui, olha. Está R$22.880 o casal. Cada um fala que isso aqui chama Passarinho do Amor. Olha quem está aqui, o ferrete aqui, olha. Está lá no cantinho dele. Ele não é barato não, olha. Ele não é barato não, olha. Ele não é barato não, olha. Muito bem que R$8 mil. Tem um chocolate em pó que a gente compra, que é da Nestré. Vou ver se eu acho aqui na rua e ver o preço tem aumentado aí ultimamente e sumiu, né? Vamos ver se aqui vai ter. Olha, achei. É esse aqui, olha. Está vendo? Só que esse aqui, olha, na Amazon está mais barato. Está saindo 2.112 saquinhos desses. Então cada um vai sair um. R$175,00. Aqui está saindo R$247,00. Então vamos fazer o pedido de 12 pacotinhos lá. Porque usa bastante isso em casa, as meninas tomam com leite, né? Quer dizer, a Radomi falou que precisa pôr só um pouquinho de nada, que é bom isso aqui, né? Mas como usa para fazer bolo, esse tipo de coisa, eu vou pegar lá mesmo. Olha como a indústria coreana está entrando forte aqui no Japão, olha. Está vendo? Escrito aqui, olha. Coreia. Então aqui tem bastante produto que está vindo da Coreia. E vários supermercados agora tem, né? Já comentei isso em alguns vídeos. E está ficando bem comum agora, né? Aqui tem não só aqueles produtos de instantâneo, mas também tem salgadinhos, bebidas. Olha, esse aqui também é da Coreia? Olha. Olha, esse aqui eu não sabia que era da Coreia não, olha. É coreano esse produto aqui, é? Agora que eu descobri, olha. Esse aqui é muito bom. O que que é isso aí? Ata. O que que é isso? Gamu da te. Hã? Gamu da te. Gamu? Olha o formatinho do gamu aí, olha. Olha, esse aqui é de wasabi. Deve ser muito bom esse aqui. Wasabi. Uma vez eu ganhei lá de omiyage com mel, né? Será que lá foi bom? Esse aqui também deve ser bom, hein? É da mesma marca ali, né? Olha o que que tem aqui, ó. Pimenta. Dedo de moça, ó. 290, com imposto 314 ienes. Ó, aqui no Don Quijote também tem, ó. Da Nestlé. Só que aqui tá mais caro, ó. 258. A Radome gosta desse café aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é gostoso mesmo. Da OCC. É uma linha firme. Ela experimentou esse aqui da linha regular, é bom. E hoje a gente tá levando esse aqui, ó. É mais barato ainda, ó. 430 com imposto. Um desses aqui vai ser bom, né? É do Brasil e do Vietnã aqui, ó. Tá vendo? É uma mistura. Olha o que que tem aqui, ó. Mostra aí, ó. Mostra aí. É um pudim. Pudim em copo, ó. Olha a altura que fica. Se você desenformar ele, ó. Da hora, né? Quanto que é esse pudim aqui? Quanto que é? 322 com imposto? Olha só o que faltava aqui, ó. O formato aqui dos frios, ó. Da Mini, do Mickey. Levar essa candida aqui também, ó. Esse aqui você pode lavar a roupa com cor. Ela não vai desbotar. Tá com imposto 328. Nem sei se tá barato esse, hein. Um negócio que as meninas gostam muito. Que vem do Brasil. Esse aqui, ó. Sempre que você pega. Tá vendo aqui dentro? Paçoquinha. Você gosta de paçoquinha? Tá vendo aqui. Tchau. 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 Tchau.